E a edição de hoje do Jornal Bandeirantes fica por aqui. Eleição em clima de festa é uma coisa formidável, né Galdir? Ah, delícia Ferreira. Eleição é festa mesmo, democracia é festa. E nós vamos mostrar em detalhes a festa da democracia amanhã, a partir das 7 horas. Até lá, boa noite. Boa noite. Se o penhor desse igualdade, conseguimos conquistar um braço forte. Em teu seio, ó, liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó, pátria e irmãs. Vai, passa nessa avenida um sonho há pouco do mar. Caga, paradele, epípedula, velha cidade, essa não te faz se arrepiar. Liberdade, liberdade, a traidade vai sobre nós. E que a porta vai voltar, que ela senta a nossa voz. Liberdade, liberdade, a traidade vai sobre nós. Liberdade, liberdade, a traidade vai sobre nós. Jornal Bandeirantes Oferecimento Chevrolet e seus concessionários Chevrolet, a sua melhor marca De まia Cagreia oferecimento E seu concessionário E seu concessionário E seu that went